Música Fala pessoal, beleza? Sou Depois e no vídeo de hoje a gente vai estar testando a nova DLC do Dragon Ball FighterZ, né? Se trata do Kid Goku, DLC lançada recentemente aí no dia 9 de maio, agora de 2019 E a gente vai estar testando e ver como é que o Goku ficou nessa DLC, né? Ainda tem algumas DLCs para serem lançadas aí, como o Gogeta e o Broly do filme novo, né? Do último filme que saiu, entre algumas outras aí, né? Pelo que parece que vazou, o Janinbao também, né? Então vamos lá, vamos lá de Goku, mais Goku, mais Goku! Vamos ver o Super Saijibu! Beleza! Bora lá ver como é que ficou esse Goku, como é que ele está agindo e como é que está se comportando, né? A jogabilidade dele. Beleza! A gente está indo no modo arcade mesmo para testar a jogabilidade, para ser uma forma mais rápida, né? Vamos ver, vamos ver quanto tempo vai levar esse load aqui na versão do Nintendo Switch, né? Costuma ser um pouquinho demorado aqui, comparado à versão do Xbox e do Play. Vamos lá! Vamos lá! É, está bem demoradinho mesmo. Foi! Então vamos lá! Vamos ver como é que ficou! Não, está diferente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Opa! A gente vai tentar carregar barra aqui pra explodir, vamos ver... Ah, que dano! Fala que viada, ele sobreviveu! Beleza, foi! Vamos ver, por os três que rolaram ainda, tem um final aí que ele vira um tipo de procedimento de 4, né? Vamos ver se consigo fazer, né? Não sei se tem que finalizar, seja o último personagem, não sei como funciona. Isso é um Dramatic Finish, o que que ele é? Opa! 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 Ainda não foi! Costa... Caralho! É, não foi. Não consegui, né? Não se torne a Vegeta. Você vai se ensinar bem. Você também ensinará mais forte. Então, vamos fazer outra vez. Mas a dolo oculta bem fluida ali cara, eu gostei pra caramba. Vamos ver, eu vou tentar fazer ele virar o Super Saiyan 4 que nem a gente viu nos vídeos aí de divulgação da DLC. Não sei, já tentei umas motos especiais aqui, vamos ver o que acontece. . . . O corpo acabou de subir, mas... ... ! . . Eu vou tirar. Eu não sei como a Cacarot. Você vai! Você vai! Uou! 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 Se fornindo! Uou! 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 O que é isso? 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 É. O que é isso? O também é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É aviado? Olha só! O que é isso? O que é isso? Não aguenta passa tua! 4, naquele especial de atrapassar o carinho, não acho, isso que é sobreviver, né? Meu Deus, cara, esse maluco não é gente, velho, é muito apelativo. O moleque, aquela sema porra, velho. O moleque, o moleque, o moleque. O moleque, o moleque, o moleque. O moleque, o moleque. O moleque, o moleque. O moleque, o moleque. A gente testou o Goku, infelizmente eu não consegui fazer ele virar o Super Saiyan 4 ali, mas eu vou tentando aí. Assim que eu conseguir, eu posto um vídeo aí de como que ele vira o Super Saiyan 4, deixa eu entender um pouquinho melhor aí, né? Então, beleza, o vídeo começou mais ou menos e terminou com uma surra aqui, né? O Goku Black inevitável, cara, sempre tomo um couro pra ele no Dragon Ball aqui. Não tem como, apanho pra caramba pra ele, eu acho ele muito apelativo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem, né? Clica no like. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal e ativem o sininho aí pra receber notificações dos próximos vídeos. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.